Fala, torcedor colorado! Espero que seja tudo muito bem contigo. Trago agora pra vocês informações de última hora, neste momento são 20h55min, desta segunda-feira, quando está sendo gravado esse vídeo, em relação a Paolo Guerreiro. Paolo Guerreiro, que deve realmente estar de saída do Internacional, a tendência neste momento de que não atue mais com a camisa do Inter. Tivemos agora há pouco um comunicado oficial do Colorado em relação ao atacante. Também já trarei pra vocês informações sobre o Moisés, que tem contrato acabando no final do ano, e também sobre o Matheus Cadorini. Mas antes disso, eu já peço, caso seja a sua primeira vez aqui pelo canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e já deixa o seu like nesse vídeo, tá bom? Bom, vamos falar então sobre Paolo Guerreiro. O Inter acabou de divulgar, através de sua assessoria, que Paolo Guerreiro pediu dispensa do Inter pra tratar de assuntos particulares. Neste momento, na noite desta segunda-feira, Inter e o staff do Atleta estão reunidos, estão neste momento em reunião, no momento da gravação deste vídeo, pra discutir uma rescisão amigável, uma saída amigável de Paolo Guerreiro. O Guerreiro, que acaba sendo muito atingido por lesões, estava na seleção peruana, sentiu novamente lesão no joelho, acabou novamente sendo dispensado da seleção, antes de cumprir todos os seus compromissos com a seleção peruana, reclamou que seu joelho não estava o deixando jogar futebol. E agora, a assessoria do Inter nos comunica que o Inter e o staff do Atleta estão reunidos pra tratar de uma rescisão contratual amigável. Portanto, Paolo Guerreiro não deve atuar mais com a camisa do Inter Nacional. Outro que tem contrato acabando no final do ano é o Moisés. E hoje, a revista Colorado trouxe informação de que o Inter ainda não procurou o Bahia para adquirir o Moisés. O contrato dele acaba no dia 31 de dezembro e o Bahia sequer foi procurado pra conversas, pra negociar uma compra do Moisés. E por último, Matheus Cadorini, que estreou muito bem contra a Chapecoense, estreou com gol, também tem contrato até 2022 e o Inter Nacional está, sim, ele sondando, sondando não, negociando, me desculpe, pra adquirir o Atleta. O valor não é alto, é em torno de um milhão de reais pra adquirir, comprar o jogador que está emprestado pelo Aldax ao Inter. A tendência, neste momento, com o gol em sua estreia, com as belas atuações que faz as categorias de base e também com a saída de Paulo Guerreiro, é de que o Inter compre Matheus Cadorini. Então, estas são as informações da noite desta segunda-feira, informações que chegaram agora à noite, informações que foram colhidas durante o dia. Então, já peço, se tu gostou desse vídeo, deixa o teu like e compartilha nos grupos dos teus amigos colorados, nas suas redes sociais, que ajuda bastante. Um grande abraço pra ti, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.